Música Um empreendedor que mudou a história da industrialização na antiga colônia de Caxias do Sul Um imigrante que trouxe da Itália o amor pelo trabalho e o reconhecimento daqueles que se empenhavam junto a ele O programa Páginas de hoje conta a história de Hércules Galó o homem que emprestou o seu nome à comunidade de Galópolis e atuou na construção da identidade desse distrito Música A iniciativa do tombamento partiu do José Nós aqui requeremos o tombamento ao município A partir do momento que o município aceitou este pedido É um conjunto de interesses na verdade O José na medida que está abrindo mão das casas para que isso se transforme em algo voltado à comunidade ele também está buscando a preservação Essas casas foram construídas pelo Hércules Galó Nós temos duas casas Temos uma casa menor Certamente quando ele chegou e começou todo o processo de ampliação da indústria ele fez as coisas meio às pressas vamos dizer assim improvisado para que houvesse um lugar para se morar E depois disso com o tempo ele construiu a segunda casa que realmente é uma casa maior mais elaborada Inclusive, por exemplo, a primeira casa tem paredes simples essa já tem paredes duplas tem uma série de requintes nas fechaduras, enfim Então aquela foi a casa casa pequena é a casa provisória e a casa grande já é a casa mais definitiva A preservação, ela se viabiliza em função também de incentivos municipais que existem para que isso aconteça Então é um conjunto de ações que buscam o mesmo fim Galópolis era bem menor Realmente quando a gente olha aqui eu vejo nesse momento muitas casas que não existiam era bem menor Mas é muito interessante porque a Galópolis daquela época e a Galópolis de hoje ela continua mantendo algumas características tanto é que sempre que se fala de Galópolis todas as pessoas quando falam de Galópolis falam com carinho falam assim porque é uma vila agora um bairro de Caxias ela é bem pitoresca entre montanhas ela é muito simpática então tanto os que nasceram quanto os que passam por aqui sempre falam com muito carinho assim da Galópolis Galópolis é um local que tem um potencial muito grande para se transformar em um local de visitação em função das suas características arqueotônicas e de sua história toda a identidade encontrada aqui em Galópolis dessa história começa com a instalação da indústria têxtil com a cascata com o entorno e com a ocupação desses espaços isso aí é um fato marcante do início do século que mostra o poder que existe na força de vontade de empreender nessa região recuperar o patrimônio é recuperar uma partezinha desse passado para poder ter um futuro no futuro a identidade então Renato, qual é a importância do ponto de vista arquitetônico e do ponto de vista turístico dessa restauração? Bom, toda intervenção ela traz umas consequências enfim sobre o ponto de vista arquitetônico a experiência ela foi bastante importante em função do vínculo que a gente tem com a casa e também com toda a história que traz a família do Herpes Galópolis nesse cenário de Galópolis esse trabalho é muito importante em função de todo o contexto que se está inserido Oi, o seu avô Herpes Galópolis foi muito importante aqui para o povoado como é que você define esse papel dele? É, ele criou a motivação maior para que se construísse essa vila todas essas casas através do do Lanifício Lanifício que enfim teve um desempenho importante ele naquela época ele chegou a ser uma das principais indústrias do Rio Grande do Sul e mas mais além disso além da produção em si que era a produção de tecidos meu avô sempre teve uma preocupação social muito grande e trouxe isso da Itália porque certamente naquela época os trabalhadores tinham uma série de benefícios que não existiam aqui no Brasil tanto é que na época 1920 1930 houve várias greves no Brasil porque os trabalhadores estavam em busca de benefícios sociais e meu avô uma visão assim bastante antecipada aos fatos ele implantou várias coisas aqui então nós tínhamos a creche para as crianças nós tínhamos a cooperativa de consumo que vendia produtos a preço de custo para os funcionários da fábrica ele tinha o Tírculo Operário que era um local onde nos fins de semana as pessoas iam jogar bochas e se divertir e provavelmente bailes enfim a escola enfim ele criou esses benefícios todos tanto é que isso gerou eu passei a entender melhor isso que nós temos uma historiadora Vânia Herédia que escreveu um livro sobre Galópolis onde ela destaca principalmente que em Galópolis nunca houve greve ao contrário de outras de outros estados e outras indústrias graças exatamente a essa essa visão social não é de proporcionar algo mais aos funcionários do Lanifício em cima do que eu ouvi dos meus pais de pessoas ligadas a nossa família com leituras feitas nós começamos a traçar um perfil e a gente vê o quanto ele foi desbravador e empreendedor era um homem muito dinâmico um homem muito ativo uma pessoa que buscou de certa forma um desafio grande na sua vida na medida que veio para o Brasil uma terra onde ele não conhecia e ele veio de uma família já ligada à indústria têxtil o pai dele tinha uma empresa nessa área na Itália com a morte dele ele acabou vindo para o Brasil e trouxe consigo toda a bagagem deste setor Hercules Galó é um italiano que a comunidade de Galó homenageia com seu nome que sai da Itália para poder fazer o mesmo negócio que seus pais tinham lá ele vem da região de Crocemoso em Biela é uma região têxtil italiana e ele vem no século XIX no intuito de poder continuar o negócio do pai uma vez que quando o pai morre o o benefício é vendido e consequentemente tinha toda uma bagagem técnica por detrás dessa experiência além da família de vocês mais alguém morou nessas casas? Não assim na casa menor havia uma família que estava aqui como a casa não era utilizada e depois sim quando nós nos mudamos para Caxias do Sul aí nós tivemos uma família que habitou aqui durante uns 30 anos e que ajudou, inclusive, a conservar durante esse período todo até que chegou o momento em que nós realmente vimos que alguma coisa precisava ser feita porque as casas estavam num processo de deterioração muito grande. E eu me lembro que eu passava com frequência aqui, parava, olhava para as casas, elas se deteriorando e eu ficava triste, mas a minha tristeza só não resolvia, eu tinha que fazer alguma coisa. Aí nós nos juntamos, conversamos com os meus irmãos, enfim, resolvemos encarar a coisa, vamos transformar o sofrimento em alegria, em alguma coisa concreta. E quando que ela foi construída? Qual foi essa época? As casas foram edificadas, inicialmente a casa 1, volta em 1904, e a casa 2, em 1908. Já naquela época, então nós estamos falando de mais de 100 anos, pela tecnologia presente naquele tempo, nós temos certeza de que existe um trabalho muito grande de artesania na execução da casa. Uma série de detalhes mostram isso. E para que isso tudo se materializasse, nós ficamos imaginando as dificuldades encontradas. A classificação da madeira, as madeiras são todas com espessura de 32 milímetros, uma coisa bastante expressiva, no sentido de materializar algo que tenha durabilidade, que tenha consistência. Talvez por causa disso elas estejam presentes até hoje entre nós. Então, realmente, se fez um projeto, nós tivemos a aprovação da prefeitura, enfim, e conseguimos realmente um trabalho extremamente cuidadoso, nós não poupamos recursos. A nossa decisão foi, nós vamos fazer o melhor possível, a melhor reprodução possível. Vamos buscar as coisas originais, vamos buscar as telhas originais, enfim, já que é para fazer, vamos fazer o melhor. Você está assistindo ao programa Páginas. Hoje nós contamos a história de Hércules Galó, um dos pioneiros da industrialização na antiga colônia de Caxias do Sul. É um grande desafio imaginar que, naquele tempo, não existiam todas essas infraestruturas que hoje nós dispomos. O que você lembra de morar aqui? Bom, realmente é um lugar bastante aprazível, a casa é rodeada de uma bela floresta, havia aqui uma horta onde se cultivavam muitos alimentos, verduras, havia árvores frutíferas. Então, tudo isso era sonhos, as brincadeiras, enfim, aqui nesse morro que está atrás da casa, nós temos nascentes de água. Então, tudo era motivo para brincar, para explorar, para descobrir, criar caminhos, abrir espaço aqui nesse matagal. Então, enfim, realmente foi um tempo bastante interessante, bonito, que me fez muito bem. Como eu morei nesta casa até 1964, os primeiros anos de infância foram passados aqui. Então, isso tem uma referência para mim muito importante em termos de ligação afetiva. Com isso, o trabalho todo, o desafio de desenvolver essa intervenção, ele se associou a esse aspecto profissional e o aspecto afetivo. Qual foi o período que o senhor viveu aqui nas casas? Bom, eu vivi aqui, eu nasci aqui nessa casa, né? E morei aqui até os nove anos, porque eu frequentava uma escola que na época era o primário. E justamente quando acabou o primário, como não havia outra opção, então a nossa família se mudou para Caxias do Sul, para que não só eu, como meus irmãos, pudéssemos continuar os estudos lá em Caxias. Então, duplamente importante para mim é ter participado desse trabalho, por causa desta vinculação. E das lembranças, enfim, da infância também. Como é que foi a sua infância aqui? O que você lembra desse casarão? Tem muitas coisas que são interessantes, mas a questão do pátio, do jardim, da presença das árvores, a própria estrada era uma coisa assim que a gente via de longe, mas era um movimento que isso gerava em função dos veículos. E no fundo, no fundo, o nosso sonho é que o que nós fizemos aqui seja um início de um polo, de uma série de coisas que podem acontecer aqui nesta vila, porque muitas coisas são bonitas aqui. O próprio lanifício tem coisas maravilhosas. Nós temos a praça, nós temos a praça que tem uma série de casas de tijolinhos, que é um caso muito interessante. As casas essas não são uma arquitetura italiana, são uma arquitetura estilo inglês. Aí as pessoas perguntam, mas como casas com estilo inglês vieram parar em Galópolis? É que o norte da Itália, de onde se desenvolveu a indústria têxtile italiana e a origem de onde o meu avô veio, porque ele era de uma família de dez filhos que tinham uma indústria têxtile. Certamente, eu acho que tinha tanta gente na frente dele para, digamos, gerenciar, que ele provavelmente disse, poxa, eu tenho que achar um outro lugar para mim. Aí ele veio fazer a América. Mas, então, naquela época, as pessoas do norte da Itália iam para Manchester buscar tecnologia da indústria têxtile e buscaram também a arquitetura inglesa. De Manchester, levaram para o norte da Itália e do norte da Itália veio para Galópolis. A Casa dos Operários era um modelo inglês feito baseado nas indústrias de Manchester, onde as casas representavam um estilo de vida, ou seja, essas casas de tijolos que foram as primeiras. Depois tem as casas de madeira, que também vão ser casas que vão ser construídas ao longo da BR-116, que também tem um estilo de manutenção, ou seja, estrutura interna, mesmo que elas não tenham sido feitas, por exemplo, de madeira. O caso das casas dos gerentes, por exemplo, e a casa dele, elas são realmente mais... Elas ostentam um padrão de vida muito melhor. Para a época, elas são realmente um sinal de pujança e hoje elas representam toda uma história que a região teve em relação à própria estrutura industrial inicial e que nós, caxienses, temos que preservar. Eu acredito que nós temos a oportunidade aqui em Galópolis de encontrar um raro exemplo de preservação arquitetônica, considerando o nosso entorno do início do século XX. Galópolis cresceu a partir do lanifício, vamos simplificar com essa identificação, como o crescimento do lanifício acabou gerando toda essa ocupação e isso tudo se materializou em infraestrutura de edificações. São as casas, o lanifício, o cinema, o círculo operário, a igreja. E hoje nós conseguimos identificar aqui toda essa ocupação e esse crescimento moldado naquela época e preservado até hoje. E é muito bonito esse conjunto de casas. Então, Galópolis aqui tem uma série de coisas importantes que a gente espera que essas duas casas sejam o início de um museu a céu aberto em vários locais. Esse seria o nosso grande objetivo. Na questão social, ele faz a grande diferença, porque ele cria a primeira grande vila operária. Nós tínhamos a ideia de vilas operárias só na Europa. No Rio Grande do Sul, tínhamos duas ou três vilas, o caso de Rio Grande, o caso de Porto Alegre, com a Renner. E ele consegue transformar nessa região um lugar para que os operários pudessem, ao mesmo tempo, morar e trabalhar na localidade. Então, a experiência da vila operária é uma experiência rica. Essa vila é uma vila que mantém um patrimônio industrial para a época, onde continha, além das casas, escola, uma fundação. Faz parte de um sonho visionário, no sentido que Hércules Galó consegue executar, porque para trazer os mestres na tecelagem, ele tinha que fazer uma oferta também de boas condições de vida. E ele consegue oferecer isso na vila. Então, nós vamos ver até hoje, Galópolis mantém esse patrimônio, o caso das casas operárias, e, consequentemente, mostra que ele conseguiu adequar as condições da indústria à própria questão da moradia dos trabalhadores. Você fez todo um trabalho de restauro nessas casas. Quanto tempo demorou isso? Todo o processo de intervenção, ele durou por volta de dois anos. A partir do momento que o José, o Galó, o proprietário das casas, optou pelo novo destino a ser dado a elas, buscando justamente preservá-las no primeiro momento, para que depois elas se transformassem em um centro de referência, em termos de lembrança da passagem do Hércules Galó nesta região. Esse tempo de intervenção, ele foi bastante pautado em etapas. Etapas que iniciaram pelo levantamento fotográfico, pelo levantamento métrico, para nós conhecermos, de fato, todos os espaços e todos os detalhes presentes nas casas. Isso é importante falando da preservação, né? Sem dúvida, né? Exatamente. Vamos dar continuidade, não é apenas o começo, e agora temos que acrescentar outras coisas aqui, não só aqui, mas também motivar a que isso tudo seja mostrado com mais intensidade, né? Porque a gente tem que preservar, eu tenho oportunidade de viajar muito, seja trabalho, seja lazer, e me impressiona muito quando, por exemplo, eu estou nos Estados Unidos visitando um site histórico, um local histórico, e eu vejo que nesse local histórico existe um auditório, existem filmes, existem acervos, e eles são visitados por crianças, por escolas, né? Então, aí está uma grande mensagem, se nós queremos que esse país seja um grande país, nós não temos que pensar só no futuro, nós temos que preservar o passado. E, infelizmente, a gente muitas vezes vê esse passado ser destruído, e isso é um dano irreparável que nunca mais se recupera. Então, a preservação é algo que tem que ser incentivada de todas as formas, porque é o passado conhecido que garantirá que a gente vai ser um país grande, mas não só um país grande em termos econômicos, mas um país grande em termos de valores, de princípios, de significados, não só economicamente grande, mas culturalmente e educacionalmente grande. É importante, e passa a ser importante, na medida que a gente começa a resgatar a história, mantendo viva todo um cenário que antecedeu esses nossos tempos aqui. A história tem esse poder de transferir informações, de transferir conceitos, valores, e, com isso, nós conseguimos, lá na frente, identificar o porquê de muitas coisas que acabam acontecendo na nossa região, na nossa cidade e aqui em Galópolis. Nós podemos dizer que o Hércules Galoló contribuiu muito para o desenvolvimento de Caxias, uma vez que ele traz nessa experiência, uma experiência italiana de muito trabalho, e consegue desenvolver na nossa região a primeira grande indústria tétil da região colonial italiana. Ele é um grande empreendedor, ele consegue transformar o Pequena Cooperativa, quando ele a compra, lá pelos 1905, ele consegue transformá-la num grande empreendimento, por meio de fusões, por meio de compras de maquinárias na Itália, e por meio também de capital, junto com o grande capital importador da região de Porto Alegre, que era um dos Chaves Barcelos. Então, eu diria que ele soube aproveitar as oportunidades, mas, muito mais, ele visualizou o grande negócio que ele conseguiu transformar para a região de Caxias, ser um polo tétil para a época. Legenda Adriana Zanotto